Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio e conforme o título do vídeo Caçadores de Aço, dicas, críticas e sugestões Pra quem me acompanha, sabe que eu venho jogando esse modo desde a data do seu lançamento Que foi aí no dia 26 de agosto e vai estar durando até o dia 16 de setembro Então vocês tem aí todo esse intervalo pra vocês conseguirem alcançar o rank 25 Vão conquistar bastante título e vão ter acesso aí a duas camuflagens bem bacana Sendo que uma dessas você vai conseguir apenas quando chegar no rank 25 E pra gente começar o vídeo, vamos falar primeiro, é claro, das dicas E eu tenho jogado bastante o modo solo Então basicamente tudo isso que eu vou vir falar nesse vídeo Vai ser com a experiência que eu tive jogando o modo solo e não em pelotão Eu sei que muitas pessoas tem jogado em pelotão Então elas podem discordar de alguns pontos a respeito dos tanques Da minha opinião a respeito dos tanques que eu tenho jogado E essa partida vocês podem ver aí, eu tô jogando com o alemão E com o alemão eu joguei fazendo duas builds e gostei tanto de uma quanto da outra Mas é claro que a build que você joga com o canhão de 1000 de damage É com certeza a mais bacana Porque cada tiro é um tirambaço gigantesco A chance de você colocar teu inimigo em chamas é muito fácil E essa já é aí uma outra dica Tente sempre acertar na parte traseira do tanque Ou ali mais ou menos na altura do chassi dele Quando ele estiver na lateral Isso na parte também traseira Pra tentar colocar o teu inimigo em chamas Aproveite os seus disparos pra fazer isso Porque a chance de pegar fogo nesse modo é um absurdo E principalmente eu acho que os russos e os alemães Eles pegam fogo muito, muito fácil Mas isso aí eu posso até estar enganado Isso aí pode ser uma característica de todas as nações Então vamos deixar pra lá E os alemães, por que eu gostei do alemão? O alemão tem uma blindagem bem troll Logo de início Então você consegue fazer fight com ele Sempre, desde o começo, sem medo algum O que você precisa temer é de estar pegando um outro alemão E caso você não tenha aí uma quantidade suficiente de munição Vai acontecer justamente isso que aconteceu agora Tanto eu quanto o outro alemão Cada um correu pra um lado Porque provavelmente os dois estavam ficando sem munição Então o que eu recomendo? Tente pegar pelo menos dois lutes de munição E um lute de consumível Pra você poder entrar em qualquer fight Principalmente se for contra outro alemão Se for contra outro alemão Talvez você precise de pensar aí Duas vezes antes de fazer isso E os russos é completamente diferente Por que eu digo completamente diferente? O russo ele tem muita mobilidade desde o começo Então você vai usar essa mobilidade pra quê? Pra tá pegando o máximo de lute possível E vai tentar dar a void Por que você vai dar a void? Porque contra o alemão O alemão tem blindagem troll E você certamente vai ser demolido pelo alemão E os americanos tem um DPM já bem fortinho Desde o começo Então você não vai querer Tá enfrentando um americano Lembra do que eu falei sobre sem munição? Eu encontrei aquele primeiro cara E eu tava com um tiro E ele talvez provavelmente também com um Peguei aquele lute do avião Peguei agora o lute de munição E o pobre coitado teve que fazer o quê? Sair correndo Olha o que o titio falou Atirou na traseira Botou fogo E você tá tranquilo Então os russos Eu recomendo que vocês entrem em fight Só depois pegar o primeiro canhão Que aumenta aí o alfa Ou seja Lá pelo tier 5 Igual eu fiz agora com o alemão Vou pegar o canhão com o maior alfa E as builds que eu usei no alemão Foi justamente isso que eu falei É tanto essas duas E na russa a build do IS-3 Eu acho que blindagem Vale muito mais do que mobilidade Pra você jogar no modo solo Porque o fight final Nem sempre vai ser aí Num campo aberto Então a mobilidade pode não te trazer Tanta vantagem Quanto a blindagem Você conseguir dar um bals Ou dois Pode resultar na sua vitória E a dica A respeito dos consumíveis É saiba bem Como utilizar eles Utilizar o teu ataque aéreo Tá utilizando o teu rio aí Bem direitinho Utiliza o teu rio Depois do teu inimigo atirar Se for um alemão com auto-reload Ou se for qualquer tanque com auto-reload Você tá mais tranquilo Agora se for um tanque Que tiver um DPM muito alto Vai ficar complicado Pra você tá Conseguindo Utilizar aí O teu rio E os americanos Apesar deles terem aí Um DPM insano Devido aos mapas Serem aí Basicamente em cidades E a grande maioria De final de partida É perto de cidade Você não consegue esconder O teu casco Você fica aí Bem complicada A situação Pra você poder Tá se salvando Então Eu Digo E recomendo Fujam Dos Dos americanos Procurem jogar ao máximo Com o alemão É claro Isso é uma opinião minha Então Nada Impede Que você se saia bem Ou goste Bastante Dos Dos americanos Enfim Meus queridos Falando aqui Dos pontos positivos Eu gostei Muito do evento Conforme eu já tinha falado E eu acho Como ponto positivo Esse sistema de esporte De cone aí Eu achei uma coisa Bem bacana Que traz uma dinâmica Completamente Diferente Pro jogo Assim como também Os consumíveis Você poder recuperar O HP Você usar armadilha Você usar a cortina De fumaça Eu acho que isso aí É muito Muito bacana Não sei Como seria isso Nas aleatórias Mas Pra esse modo de jogo Eu acho Muito bacana Outro ponto positivo Que eu acho Que tem que levar Para as aleatórias É o ping no mapa Quando você clica no mapa E pinga nele Pro teu pelotão Você vai ver Exatamente aquela bolinha Igual tem no front line E nas aleatórias Quando você pinga no minimapa Ele mostra apenas Aquele quadrado E sair pro comandante Da cal Fazer qualquer outra coisa Fica bem complicado E a grande vantagem Você está jogando Esse modo É de você estar conseguindo Acumular bastante títulos As camuflagens É claro Me atraem Mas o que me trouxe Para esse modo Principalmente Foram os títulos E é claro Você sair um pouquinho Fugir Daquele padrão De Batalhas aleatórias Que muito mais Muitas vezes Te deixa aí Pê da vida E você Termina Que não se divertindo Enquanto joga E esse modo Eu achei Bem bacana E pontos negativos Primeiro de tudo Eu acho que você começa Com pouquíssima munição Eu acho que você Deveria começar Pelo menos Com o dobro de munição Porque para você enfrentar Um alemão Contra alemão É o que eu falei É bem complicado Para todos os dois E Para você fazer O fight inicial Se você não tiver Peg Lute nenhum Fica aquela coisa Você pode matar O teu inimigo Chega um outro Você não vai ter munição Para jogar contra Muitas vezes E aí Você está Finalizado Você está acabado Se você não tiver munição Nesse jogo Vai ficar bem complicado Para você Então eu acho Que você deveria De começar Com um pouco a mais De munição Outra coisa Que eu não gostei No modo É de você não conseguir Ver a quantidade De HP Exata Você consegue Ver a porcentagem Eu vi Gente utilizando Alguns modos Que mostram Ali a quantidade De HP Mas eu acho Que pelo jogo Você deveria De ter essa opção Talvez seja um bug Que a Wargame Não corrigiu Outra coisa Péssima Talvez uma das piores Desse modo É o que? Você não utilizar Extintor Você não ter extintor E a chance De você pegar Fogo É muito Muito grande Conforme vocês Já devem Ter percebido E o fogo É uma das coisas Que acaba Com o teu jogo Então você fica Completamente ABC do RNG E nenhuma Daquela quantidade De loot Que você pegou Vai te ajudar Quando você pegar Fogo Isso aí É péssimo A outra coisa É claro É o que? Os leaks Que são exibidos Facilitam muito A questão Do teaming A Wargaming Tá aí Banindo os players Que tão fazendo O teaming Mas pra você Fazer a denúncia É bem complicado Por outro problema Conforme eu falei Num post Na minha página É o que? Nem todo mundo Consegue gravar As partidas Então pra você Fazer a denúncia Se você precisa De um vídeo Fica bem complicado Porque pouquíssimas Pouquíssimas Pessoas vão conseguir Gravar Isso daí Então O sistema de replay Faltando Isso aí Traz Muita coisa Ruim Pro jogo A outra coisa Que eu não gostei É o que? A tela final Ela indica Só a classificação De cada player Mas ela não diz O quanto de tiro O cara deu O quanto de HP Ela não informa Basicamente nada Seria bacana Você poder ver Quantos metros O cara andou Quantos tiros Ele atirou Quantas pessoas Ele matou Pra aí sim Você conseguir saber O que cada um Utilizou de estratégia E eu pelo menos Sou um dos caras Que sou fascinado Pelas estatísticas Em game Então Eu acho que Talvez mais pessoas Sejam como eu E curtam Ver aí Essas estatísticas Então Eu acho que Esses são os pontos Negativos Mas eu acho que O game pode sim Trabalhar isso Muito bem E a sugestão É criar aí Talvez Esse evento Mais vezes E colocar um ranking Porque por exemplo Quem chegou No ranking 25 Não tem mais Muita coisa a fazer No jogo Nesse modo Então Não tem por que Você ficar jogando E a partir do momento Que se cria um ranking Fica uma coisa Fica uma coisa Mais interessante E falando Aqui Desse game Foi uma partida bacana Eu acho que foi a partida Que eu fiz mais damage E Consegui upar Tranquilo Os alemães Não é muito difícil Você está fazendo isso Quando eu estou jogando Com os alemães Tem duas coisas Que acabaram comigo Uma delas foi Fogo Que pode acabar Com qualquer um E a outra delas É o que Você está finalizando Um fight Chegar Um ou dois caras E E E terminar Indo para cima De você E não estou falando Dessa vez Nem de time Mas sim De uma situação Que acontece Olha os consumíveis Como é bacana Se utilizar Essa armadilha Isso aí É muito Muito legal Principalmente Quando você está jogando Com um super heavy Desse Tem um cara Que tem uma mobilidade Grande Você utiliza Esse círculo E vamos supor Aquele levinho Não vai poder fazer Aquele círculo Da morte Em você Então Essa armadilha Eu achei Super Super Bacana De se jogar E a partida Já vai chegando Aí quase que ao final Já destruí Seis tanques E ainda tem Quatro tanques vivos Ou seja Três além de mim E Essa partida Já foi perto De eu estar Alcançando o rank 25 Mas Não foi Nem de longe A última Eu demorei Um pouco Para pegar A manha A estratégia Disso aqui De você Dar a void Com os russos De você Enfrentar Alguns outros Tanks E outros Não Até você Upar direitinho Afinal de contas Eu não sou Um player De Battle Royale Talvez quem jogue Esteja acostumado A jogar Outros jogos Battle Royale Já tenha Uma estratégia Bem definida Eu tenho ainda Muito naquela Coisa na cabeça Que tem que fazer Damage Tem que fazer Kill E hoje Eu vi gente Ganhando Esse jogo Ganhando partidas Em live Sem nem Matar Um player Só mesmo Causando o mínimo De damage Possível E se escondendo É outra Estratégia É aquela coisa Se você não conseguiu Pegar o loot Inicial E no final É só loot De avião Que é onde Vai ter uma Concentração maior De players Se você quer Subir de rank É muito melhor Você Se defender Dar void Nos fights E conseguir Ficar vivo O máximo De tempo Possível É covardia Pode ser chamado O que você quiser Mas Vai fazer com que você Leve alguns chevrons Nas minhas batalhas Basicamente Eu Na sua grande maioria Eu morri Fazendo fight Seja no começo Ou seja no final Pouquíssimas batalhas Eu dei a void E se eu não me engano Eu fiz isso Uma ou duas vezes Em partidas Que eu não tive chance Alguma De estar pegando loot E aí sim Consegui Chegar Em segundo lugar Então É o que eu estou falando Você tem que traçar A sua estratégia Não adianta você Querer fazer milagre Agora vocês estão vendo Aí titio Com alfa De mil Estou utilizando Todos os consumíveis Possíveis E Cara Esse tanque Com esse alfa É muito bruto É muito É muito engraçado De você jogar E você imagina aí O cara Te dá um bloco Não consegue causar Não consegue causar O damage dele É uma coisa Que pode sim Te trazer Bastante diversão Eu talvez continue Jogando o modo E caso eu encontre Algumas outras coisas Eu trago aqui Para vocês E O site Com as regras Tem ali Mostrando as builds Dos tanques Tá Você pode ver Qual que fica melhor Para você Mas eu já falei Basicamente As que eu estou Utilizando Finalzinho de partida Titio Pegou o carinha Que estava ali No cantinho E já vai chegando Aí ao final Agora vocês podem Acompanhar A tela final De scores E meus queridos É basicamente Isso aí Eu espero que vocês Tenham curtido Se curtiram Não esqueça De deixar seu like No final E deixa aí nos comentários Se você está curtindo O modo O que você curtiu O que você não curtiu E quem sabe Assim a Wargaming Possa trabalhar Melhor isso aí Um grande abraço Para vocês E até mais Pessoal